Maria, como é que define esta candidata? Foi um belo desafio? Foi um belo desafio pela história, mas eu assim que vi a Lúcia pensei vai ser fácil porque ela é tão bonita e eu pensei logo imediatamente é um diamante pronto a esculpir, porque eu vi que ela tem um tom de pele tão bonito uns olhos lindíssimos, um cabelo também assim, arruivado, cor de fogo, lindíssimo por isso eu pensei, ela só precisa de facto de pensar um bocadinho mais nela própria porque notava-se que o quarto da filha estava fantástico, cheio de brinquedos super bem decorado e realmente tudo o que tinha a ver com ela, o quarto dela o guarda-roupa dela, estava esquecido, a Lúcia tinha um bocadinho, tinha-se esquecido como mulher, porque também passou uns tempos difíceis, mas agora está na altura dela voltar a ser como era antigamente, porque o mais engraçado é que a Lúcia antigamente adorava arranjar-se, usava saltos altos, usava decotes, tinha um carro não sei o que, GT para andar super rápido, ou seja, saía à noite eu fiquei super surpreendida, pensei como é que uma pessoa mudou tão drasticamente por isso agora é preciso recuperar um bocadinho o lado feminino dela também para ela sentir mais mulheres e sentiu que essa também é a opinião da mãe da Lúcia Também, senti, senti, senti que a mãe era a principal impulsionadora e que estava constantemente a tentar animá-la e alegrá-la, é uma pessoa super bem disposta, super animada e que ajuda muito também a tomar conta da filha e que é a principal, também interessada em querer que ela volte a ser a filha que era há uns anos atrás e que continua a ser a minha filha é tão bonita, porque é que ela de repente está a anular desta maneira não pode ser, ainda é super nova, tem 28 anos, é novíssima E de qualquer modo, para a Lúcia não basta também só uma mudança num dia Ela precisa das chamadas dicas, não é? Claro Vista isto que lhe fica bem, o melhor é calças de ganga sim, mas não com etiquetas porque essas não servem para nada E ter outras opções E outras opções Ela está recetiva, totalmente recetiva a isso Muito recetiva, falámos sobre cores, falámos sobre outras peças que ela podia usar sapatos que não têm necessariamente que ser ténis, podem ser sapatos rasos, mas giros mais elegantes, mais femininos, ou até com um bocadinho de salto Não é preciso, a elegância não está associada a saltos deste tamanho Claro que não, claro que não, exatamente É que ficamos todos depois com problemas na coluna, não é? Não dá jeito nenhum É preciso que a elegância também seja confortável Com uma criança de dois anos, pois ela tem que estar mesmo mais prática, mais confortável possível Mas foi muito giro, foi muito divertido, experimentámos várias opções, vimos cores que lhe ficam lindamente E divertimos imenso durante o dia Vamos lá ver, vamos lá ver, pelo menos nós quisemos dar uma ajuda à Lúcia para aumentar a autoestima E nós e a Maria fomos às compras com ela, iniciar a maior mudança de visual porque alguma vez passou A última vez que vim às compras foi há mais de três anos, já lá vai imenso tempo Recordo-me que vim comprar umas calças de gangue e umas camisas como já estava a ser habitual Hoje pretendo mudar o meu visual, pretendo algo mais arrojado Primeira paragem, a loja de roupa Mandámos a Lúcia sozinha às compras Vamos ver se sabe escolher quais as roupas que mais fazem por ela Olha, sem dúvida, estas calças de gangue Cais diferentes e giras Talvez esta camisa também ache muito giro Olha, penso que um vestido assim não me assentaria nada bem Pode até me assentar bem, mas irá fazer-me mais velha com certeza E então, Lúcia, que tal? O que é que achas até agora? Uma escolha, tem coisas muito giras Tem coisas muito giras, não é? Então vamos lá ver, nós temos que nos lembrar que a Lúcia precisa de roupa confortável Para andar no dia a dia com a sua filha, dois anos Portanto tem que ser o mais prática possível Eventualmente para uma entrevista de trabalho, não é? Agora que vai começar a procurar emprego outra vez Então, falam lá Temos aqui esta camisa e estas calças de gangue Para que situação é que seria? Eu pensei numa entrevista de trabalho De calças de gangue E agora aqui O look mais descontraído, não é? Gosto muito deste top, este género extingido E estas calças também Aliás, eu escolhi umas calças destas Exatamente estas calças para si Por isso estamos aqui em sintonia, pelo menos nas calças Agora este para trabalho É que não sei tão bem se concorda Mas vamos experimentar aqui algumas combinações possíveis Vamos? Vamos a isso Adeus à Lúcia que parou no tempo Seja bem-vindo ao presente Numa versão casual E isto é uma prova que realmente o vestido é muito mais confortável do que as calças de gangue Muito mais Pronta para uma festa Um look bem sofisticado Mais sexy Mas ao mesmo tempo assim Mais Mais atual E preparada para o inverno Estas calças podem perfeitamente ser uma ótima opção às calças de gangue Calças de corte a direito São super práticas, muito confortáveis Mas muito mais sofisticadas Um bocadinho mais adultas Eu acho que é a opção ideal para uma entrevista de trabalho, por exemplo Outra coisa que fazia muita falta no armário da Lúcia Era um sobretudo Um bom sobretudo Agora para o inverno E agora vamos então para os sapatos Que é o que está a faltar agora para confortar o visual E depois não temos o corte de cabelo Ui, estou a sentir hoje Isto hoje é a transformação total Total Vamos embora então Este é uma ótima opção porque tem em cunha Mas portanto já estamos a entrar na situação do outono Portanto já não vale a pena estar a investir em umas sandálias Depois podemos ver também estes sapatos rasos Super confortáveis E muito mais giz Do que andar de tênis Muito mais bonitos Muito mais elegantes Os de cunha também gostei Mas com certeza que optaria pelos mais baixos Porque acho que era mais usual Para mim era mais confortável E as botas também É sempre importante ter umas botas de cano alto Para a chuva, para os dias mais frios Sempre aquecem um bocadinho mais a perna E assim com um saltinho médio também Para não ser completamente raso Para dar assim um bocadinho mais de altura Nesta carinha Ela é branquinha Ficava bem ela ser mais ruiva Aqui está um bocadinho amarelo e tal Este cabelo é poroso Então com uma floração Ele vai ficar mais hidratado Mais batido Mais brilhante Ele ia por aí Começava por aí E arranjámos uma solução Para ela não andar sempre com o cabelo preso Claro que o corte nunca pode ter muito corte Porque o cabelo dela encolhe Vai ficar estilabajudo Pode ser Para apanhar Também não Porque depois vem todo para a frente Tem que ter uma coisa mais batida Mais afilado mais Pronto, Lúcia? Chegou o momento Chegou o momento Eu estou muito curiosa E penso que aqui Aqui estamos todos muito curiosos Nós estamos? Ah, então Posso mandar entrar a Lúcia? Sim Então Entra a Lúcia Vai ser uma boneca Então, que tal? Está aprovada? Toda a gente diz que está aprovada Como é que se sente, Lúcia? Mais jovem Uns 10 anos Uns 10 anos Mais leve Muito mais Foi muito divertido Andar nestas voltinhas E reviravoltas com a Maria Muitíssimo Super divertido Ela tentou impingir alguma coisa Que a Maria achasse não Que a Lúcia achasse não Isto não me fica nada bem Não Não? Eu gostei de tudo Foi? Foram muito úteis As dicas da Maria? Foram E o que é que lhe disseram Quando chegou a casa? Simplesmente que estava bonita Ele sabe que eu estava cheia de curiosidade Queria que a sua mãe estivesse aqui No estúdio Para vê-la Não é depois de finalizar Mas ela anda aí nos bastidores Com a sua filha Com a Alexandra Porque pronto Vieram as 13 E ela anda a tomar conta dela Portanto espero que ela esteja Que ela esteja A vê-la E a sua filha? Nada Não reagiu a nada Não Eu perguntei Ela disse que estava bonito Disse que estava É E o seu marido também? Também Também Então diga-me cá Agora tem algum propósito especial? Já marcou na sua agenda? Eu agora vou Agora que já estou Ainda mais gira do que já sou Porque também Maria Não foi nada difícil Pôr qualquer coisa na Lúcia Porque qualquer coisa se fica bem Nada difícil Mas na última fase no cabeleireiro A Lúcia pediu logo O número de telefone do cabeleireiro E pediu informações Sobre o que é que tinham feito E até trouxe alguns produtos Que lhe ofereceram Que foram super simpáticos E então já Eu notei logo aquele interesse E não Eu vou continuar a fazer isto Sempre que for necessário Retocar o cabelo A cor E vai E acho que a roupa também Vai Já tem na sua agenda Agora Vou ter de sair à noite Um dia destes Já está isso planeado Ou ainda não? Já está quase Está quase? Mas não pode perder a embalagem Senão volta para casa E para o pijama Não pode ser Não Falta só a disponibilidade Da parte da mãe Aguentar-se uma noitinha Caneta Porque o resto Ui Ninguém me para agora Ai que coisa maravilhosa Isto é que nós queríamos ouvir Não é ninguém a para agora Às vezes A Lúcia A Lúcia A Lúcia Ouvimos aqui A sua história Com menos cor Digamos assim Do que este momento Lhe veio trazer E eu espero Que continua a ser Muito colorida A sua vida A Lúcia foi-se A percebendo De que Estava há pouco e pouco A deixar de cuidar de si Interessar-se por si Ou foi uma coisa que andava tão absorvida E só reparou Já estava a acontecer Sim Eu quando reparei Já estava Como eu costumo dizer O barco já estava Mais que o meio Lá em baixo Já tinha afundado o barco Já Estava quase Depois Olhe O resto foi Foi indo até ao fundo E agora está cheio de vontade De fazer compras Quer dizer Fazer contas também Pois Primeiro as contas Depois as compras E a sua mãe Foi uma grande impulsionadora Ela ficou contente Quando descobriu Que nós íamos lá Bater à porta Com a Maria Ficou Isto era uma coisa Que ela já batalhava Já há muito tempo Para que isto acontecesse E o que é que a Lúcia Quase todos os dias E a Lúcia dizia-lhe o quê? Ah mãe Eu tenho outra coisa para fazer É amanhã A gente pensa nisso amanhã Falamos amanhã Era sempre amanhã Era sempre amanhã Mas agora foi hoje Nós queremos é que os seus amanhãs Sejam maravilhosos E que aproveite de facto O que a Maria diz A idade que tem A beleza que tem E a alegria E tudo de bom para si Com a sua filha E com a sua família Muito obrigada também Por ter Por ter Por se ter posto Nas nossas mãos Que isto podia ter corrido Muito mal Não é? Portanto foi ótimo Foi ótimo Muito obrigada E mais um aplauso para ela